Olá, está começando pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, o programa Lánima de la Nostra Gente. Um programa que fala da cultura, que fala das tradições, que fala de costumes da nossa Serra Gaúcha. E hoje a gente vai falar sobre um personagem inusitado. Estará conosco o Marcelino Carlos Dezem, que vai nos contar sobre Naneto e Pipeta e as três edições do seu livro. Em breve voltaremos. Estamos de volta com o programa Lánima de la Nostra Gente. E hoje a gente vai falar sobre Naneto Pipeta. E quem vai nos contar mais sobre as questões do dialeto, as questões desse personagem que a gente já ouve falar há muito tempo, é o Marcelino Carlos Dezem, que é meu conterrâneo de Forqueta. Ele mora em São João e eu sou do Arranca Toco, de São José da Linha Feijói. Então a gente é bem pertinho ali da Forqueta. Marcelino, muito obrigada por ter vindo, por estar participando conosco desse momento que a gente vai falar sobre dialeto, sobre Naneto Pipeta e tantas coisas da nossa imigração italiana. Eu é que agradeço, Sandra, o convite que você fez. E para mim é uma honra estar aqui no teu programa. E principalmente porque eu percebo que você está dando bastante destaque à nossa região, mas de modo especial também para a nossa região lá de Forqueta. E graças ao teu programa eu acabei descobrindo coisas importantes, marcantes e significativas que na realidade eu nem conhecia e é da nossa terra. Então eu só imagino isso também, para quem acompanha o programa, para quem assiste o programa, como deve ser importante conhecer novos locais, cultura e tantas outras realidades bonitas e marcantes que são sempre uma atração para todos. É, que a gente tem de tudo. A gente só precisa divulgar, né, Marcelino? É verdade. A gente tem artistas, a gente tem escritores, a gente tem os locais maravilhosos, mas talvez falte uma divulgação, a gente conhecer, né? E é por isso que hoje a gente fala de dialeto talhar. E o Marcelino é jornalista, sua formação é em jornalismo, ele trabalhou por diversos anos no Correio Rio Grandense e lá ele foi desafiado a escrever o talhar. Conta melhor isso para nós, que a gente estava conversando ali nos bastidores, o Marcelino contou várias histórias, então agora os telespectadores também querem saber sobre isso. Pois é, Sandra, eu trabalhei durante 34 anos no Correio Rio Grandense, fui o funcionário que mais tempo atuou no jornal, ao longo da história, seus 109 anos de história. E, entre as várias editorias, eu era o responsável pela página do Talhán, que o jornal publicou há muito tempo e até o final da sua trajetória, sempre teve esta página. E, em 1999, o jornal começou com uma página em dialeto, com o retorno do Nanito Pipeta através do Pedro Parente. E eu fiquei o responsável pela edição desta página, das histórias do Nanito, quem ilustrava era o Ioti, do Radit. Até um detalhe interessante, porque o Ioti não domina muito o Talhán, e ele pedia para que eu traduzisse os textos para ele poder fazer as ilustrações. Muito interessante. A gente não imagina isso, né? Mas, com o falecimento do Pedro Parente, como o retorno foi uma ressurreição do Nanito, o Frei Rovilho, que era o responsável pela edição desta página, especialmente pela coluna do retorno, ele disse que matar o Nanito de novo não dá. E, então, ele pensou em alternar, em convidar outros autores para que, na sua realidade, com os seus contextos, com o seu jeito de escrever, continuassem, ou dessem sequência ao Nanito Pipeta, na coluna de retorno do Nanito. Só que eu, como fazia, eu era o editor desta página, houve um momento que um dos autores começou a divagar muito nas suas histórias, levando o Nanito para outros planetas, e aquilo me deixou... Histórias que não eram da nossa realidade. Eram histórias bonitas, mas que, para mim, o Nanito é um personagem verossímil. Ele é o ícone da imigração italiana, é o, digamos, é hoje o que mais representa o descendente de italiano, o descendente dos imigrantes italianos. Então, eu falei com o Frei Rovilho, eu tinha essa liberdade de colocar minhas posições também, e eu decifrei, eu não concordo com essa forma de escrever. Então, ele me lançou um desafio, por que você não começa a escrever? Olha só, né? Então, foi que eu também entrei, porque essa coluna contou com 10, 12 autores, inclusive um da própria Itália, que acabou, o Maurício Perotoni, que acabou escrevendo histórias do Nanito, levando o Nanito para a Itália e tal. Então, foi assim que eu também comecei a dar sequência às histórias do Nanito, participando desta coluna do retorno. Que legal, né? Muito obrigada, Frei Rovilho, né? Por ter desafiado o Marcelino Carlos Dezen a fazer isso, porque depois, olha aqui, três exemplares do Nanito Pipeta. E eu sei que tem histórias bem verídicas ali, né? É, acontece que cada autor do Nanito, cada um deles, escreveu com o Nanito dentro de um contexto. Eu pensei, quando eu comecei a escrever, eu disse, olha, eu tenho tantas histórias envolvendo familiares, envolvendo mesmo a minha história. Eu disse, por que eu não vou colocar o Nanito? Como narrador, né? Ou como ouvinte, inclusive. Mas, enfim, participando direto das nossas atividades. Então, o Nanito é uma pessoa que é amiga da nossa família, está seguidamente em Forqueta, visitando a gente lá em casa. Isso ele continua fazendo até hoje. Participou conosco de pescarias, de aventuras, enfim. Veio até me visitar, né? Foi te visitar. Foi, na época, você foi superfeita e você acabou contando histórias lá pra ele muito interessantes. Então, o Nanito acabou se incorporando dentro do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, claro, eu aproveitei pra... Porque eu pensei, se essas histórias não forem escritas, mantê-las apenas oralmente, elas se perdem. Então, eu vi nisso uma forma de preservar fatos que aconteceram na minha família, comigo, na nossa realidade, no nosso dia a dia, com pessoas que são minhas amigas, que eu conheço. Mas que, se eu colocasse o Nanito como personagem de algumas dessas histórias, ou ele vivendo conosco, elas se perpetuariam pra sempre, né? Então, só pra saber, Sandra, este foi o primeiro livro. Neste livro, Lembraúrio de Nanito Pipeta, eu reúno a 159 histórias, textos que eu publiquei no Correio Angandense, que foram publicados. O segundo é fruto da pandemia, mas também como o jornal, de um momento pra outro, fechou as portas, sem que a gente até... É um outro fato que não merece ser destacado aqui, mas, enfim. Eu já tinha muitas histórias prontas. E eu pensei, o que eu vou fazer com isso? E a minha indignação pelo jornal ter fechado as portas foi tanta que eu cheguei em casa, eu comecei... Escrever. Ideias que eu tinha, comecei a escrever, escrever. Sabe, aquilo virou uma compulsão. Só que chegou um ponto que eu disse, não, mas espera, estou escrevendo pra quê? Pra quem? Se o jornal não existe mais. Um dia eu liguei pro Frei Rovilho, que faz a apresentação deste primeiro livro, e eu disse, Frei, me dá uma ideia? Ele disse, por que você não junta aquelas que foram publicadas no livro, essas que você está escrevendo, quando você chegar a umas 100 histórias, publica, uma edição inédita, tá? Foi aí que eu acabei me entusiasmando, e então acabou saindo este segundo livro, fruto da pandemia, porque todas as histórias foram escritas durante este período. Só que como eu tinha muitas outras ideias pela cabeça, acabei... Muitas outras ideias e muitas outras escutas também, né? Porque eu sei que tem várias. E tem um fenômeno interessante, Sandra, que você pode até dar risada. Tem gente que pede pra que eu escreva histórias deles. Eu acredito. Fatos, então eu incluo, ponho o Naneto junto, né? Eu acredito. Pra que em todas as histórias, mesmo que não sejam dele, fatos que tenham acontecido com outras pessoas, mas o Naneto sempre está. Ou como ouvinte, ou como participante, ou como companheiro, mas ele está nessas aventuras. E outras histórias também, eu fiz questão de mantê-lo, porque quem... Isso foi uma forma de também homenagear e valorizar o trabalho que o Pedro Parente fez, no sentido de... E até é bonito saber o porquê do retorno do Naneto. Então, o Naneto, pra mim, é um personagem que mora lá em Santa Tereza, lá perto de Bento. Então, muitas histórias evidentes se situam lá, acontecem lá, com personagens que eu crio, que eu inventei, com vizinhos, com amigos, enfim. Mas o Naneto é um personagem que, pra mim, ele está, digamos, vivendo a nossa realidade. Ele não é mais aquele bobo que o Frei Aquiles Bernardi deu muito destaque nas suas histórias originais. O que fazia rir apenas, né? Sim. O Naneto evoluiu, evidente. Ele também se situa no nosso tempo, então ele também adquiriu conhecimentos, ele também amadureceu. Mas ele continua aquele personagem. Eu sempre, se alguém me diz, como é que você caracterizaria o Naneto? Pra mim, o Naneto é aquela, e existe um pouco de Naneto dentro de nós, por isso, aquela pessoa que faz as coisas sem pensar. Ou que toma uma atitude sem refletir. E aí, é claro, né, Sandra, que você vai acabar fazendo besteira. Sim, sim, sim. Vai acabar criando situações constrangedoras, vai acabar virando, vai acabar criando situações ridículas, né? Então, é um pouquinho isso, do Naneto. Aquela pessoa que age por impulso. Inconsequente. Inconsequente. Sem pensar. Inreverente, né? Então, é isso que eu procuro pôr nas histórias. Essas irreverências estão presentes em muitas das histórias que eu escrevo. Que maravilha. E as pessoas que não entendem o talhar, não te perguntam, Marcelino, o que a gente pode fazer pra entender o que tu tá escrevendo? Porque eu também, me parece, não sei se é ignorância minha, mas que a história ela só tem graça, ela só tem esse poder todo da magia porque ela é escrita no talhar. Quando ela for passada para o português, traduzida, parece que perde. Basta, quem tiver oportunidade, existe uma edição em sete idiomas do Naneto Pipeta original do Frei Aquiles Bernardi. Se você vai ler, por exemplo, a edição em português, muito, e eu tenho uma participação direta porque eu fui o revisor desse livro, da parte em português. Você vai ver que perde aquela graça porque às vezes uma palavra em italiano ela tem a força, o sentido, ela tem, digamos, o seu charme, o significado. Se você vai traduzi-la, você nunca vai conseguir passar isso, né? Só aquilo que você me perguntou originalmente, o porquê em italiano, o porquê em italiano. É, porquê em italiano? Porque, claro, o Naneto foi escrito em italiano, o Pedro Parente publicou todas as suas histórias em italiano, e hoje, Sandra, o italiano é uma herança que nós temos que se nós não a preservarmos, se nós não publicarmos livros, não deixarmos o italiano por escrito, não mantivermos, termos, inclusive, o talhão oralmente, em pouco tempo ele vai se perder. É verdade. Então, graças a Deus, a gente hoje tem a gramática do talhão, que foi publicada faz pouco tempo. Nós temos agora o dicionário talhão português, que foi, eu já tenho, inclusive, essa edição está sendo lançada agora nesses dias, não faz muito tempo. e, o mais importante do que isso, nós temos, por exemplo, a Unicentro do Paraná, que está com curso de nível superior em talhão. Olha que maravilha, Então, quem tiver interesse em aprender, está ali uma grande oportunidade para aperfeiçoar o talhão. Porque, realmente, as histórias, elas têm graça, elas têm todo esse sabor, a gente poderia dizer, se ela for lida no talhão, se ela tiver a interpretação do talhão. Se não, ela perde, seria como transpor uma música América América, que é no talhão, para a questão do português, perde totalmente o sentido. Evidente, com certeza. Então, é da mesma maneira, da mesma forma. Eu acredito que o talhão não vai ser perdido, porque a gente tem vários movimentos acontecendo, tanto na música, quanto em teatro, quanto na própria língua, agora, com a universidade também. Isso. Com a questão de vários escritores que também escrevem o talhão. Eu lembro da dona Delmira Laim, falecida, que ela publicou um livro, a vó Amélia, do talhão. Às 84 anos. Justo. Então, essas iniciativas de pessoas, como o Marcelino, como a vó Amélia, que era assim que eu chamava ela, elas deixam de legado para nós isso. O grupo de Filófili de Persomni, o grupo Pornami, a família Girelli, todos esses grupos e essas pessoas que continuam, que perpetuam tudo isso, não vão fazer com que o talhão morra. E outra coisa que a gente também tem que destacar, os programas em talhão. Hoje já são diversos. Tem, por exemplo, aqui em Caxias, o Ladir Brandalisi, que tem programa italiano, o Walter Buffon. São programas excelentes porque transmitem. Quem ouve de uma forma ou de outra vai se inteirando, vai assimilando o talhão. Além disso, Sandra, também a gente precisa destacar, desde 2014, o talhão é reconhecido como patrimônio cultural e material do país. É uma nova língua oficial reconhecida. Outra coisa que também merece destaque, as várias prefeituras, vários municípios que estão adotando o talhão e até aplicando, dando aulas de talhão na escola. ou tendo o talhão como segunda língua oficial do município. Isso é muito importante, é uma forma muito importante também de preservar. E eu até poderia dizer para os pais, os pais, aqueles que têm um pouquinho do domínio, ensinem para os vossos filhos. Não pensem que o talhão é coisa de bobo, não pensem naquele conceito tão errado que houve no passado de querer proibir o talhão, de achar que quem falhava talhão era um colono, era um grosso. Hoje, quem tem o privilégio, né Sandra? Quem tem o privilégio hoje de saber mais uma língua? Mais de uma língua? São poucos. E o talhão, mesmo que a gente não o fale com fluência, não tenha um domínio total, ele tem muita utilidade. Eu sempre cito, eu tenho uma sobrinha que mora hoje na Dinamarca, ela esteve no norte da Itália e como ela falava bastante bem o talhão, teve gente que duvidou que ela fosse brasileira. Olha só! Duvidaram que ela fosse brasileira porque ela falava tão bem o dialeto que naquela região onde ela esteve era bastante usual, bastante frequente. porque o talhão vem do Vêneto, né? De toda a região do Vêneto. De toda a região do Vêneto, ele vem pra cá e aqui ele sofre mudanças de novo, né? Com certeza. É normal. Sim. E então, olha que interessante, né? Bom, meu pai sempre diz que o dia que ele for pra Itália, ele não se aperta porque ele sabe o talhão, ele se vira. É. Mais ou menos, né? Eu tenho uma irmã que voltou da Itália agora nesse mês de agosto. Ela foi, esteve fazendo um tour em vários municípios, em vários países, mas ela, no norte da Itália, ela conversou. Sim, perfeitamente. Como se ela estivesse numa comunidade, numa capela de interior da nossa região, principalmente dos municípios um pouquinho menores, porque infelizmente Caxias, como é uma cidade hoje, é cosmopolita e nós descendentes italianos não somos mais maioria. Sim. Então, está infelizmente se perdendo bastante, mas no interior ainda o talhão é bastante praticado. não vamos deixar de falar o talhão, né? Vamos preservar isso. É um valor. E eu tenho uma amiga, que ela é de Carmiano de Brenta, de Orge Amiaso, que vai fazer a apresentação, fez a apresentação do meu quarto livro, que já está sendo diagramado e vai ser publicado, vai ser impresso a partir de novembro e vou publicá-lo no ano que vem. Quero falar para ti, se você me der a oportunidade, também sobre o Naneto, em seguida, que no ano que vem estará completando cem anos. Foi uma história que surgiu em 1924. Então, eu também quero entrar nessa carona do centenário do Naneto e eu quero imprimir o próximo livro, que terá o nome Le Desgrace, do Naneto Pipeta, com a data de 2024, justamente para representar um pouquinho o simbolismo, esse simbolismo do centenário do Naneto. Não, não é pouca coisa, né? Mas assim, eu estava dizendo, vamos manter o Talhán, vamos cultuá-lo, vamos praticá-lo, porque a Georgia destacou, muito feliz, e eu escrevo três textos sobre ela neste terceiro livro, e recorde, porque ela destacou uma coisa muito bonita, marcante, que ela disse, vocês são os últimos vênetos do mundo. Meu Deus, olha só. Não se fala mais o dialeto talhán com tanta facilidade, com tanta fluência, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná. Isso, quem depois quiser ler, são três capítulos que eu escrevo sobre ela neste livro, Iricórtio e Naneto Pipeta. Aquilo me emocionou, porque, e ela está fazendo um trabalho muito bonito de resgate do talhán. Ela já publicou livros cantando em talhán, parlando em talhán, porque ela percebeu essa riqueza que nós, que somos daqui, talvez nem nos demos conta, mas ela, sendo de fora, teve essa visão, porque, infelizmente, ela destacou muito isso na Itália, o dialeto, hoje, os dialetos são falados pelas pessoas idosas, os jovens, não, só querem o italiano oficial. O gramatical, que nem dizem. O gramatical. Então, esses valores que nós estamos preservando também, não podemos deixar que eles morram. Não, jamais, né? Eu acho que sempre a gente tem que preservar, e é por isso tantos movimentos, né? Com certeza. Literários, em todos os, de música, e tem muita gente ajudando a preservar. E eu tenho certeza que vai vir a quarta edição, aqui na sexta. Ela já está a caminho, a partir de novembro, ele vai estar, ele vai ser impresso a partir de novembro. E também, as pessoas vão te procurar para contar as historinhas das famílias dela e se tornar uma história do Naneto Pipeta, tenho certeza absoluta. Porque é assim que a engrenagem tem que girar. E a gente precisa, sim, que cultuar a nossa tradição, os nossos costumes, porque, senão, que passado que a gente vai cultuar? Nenhum. Claro, também a gente não vive só de passado, mas que presente a gente quer, que futuro a gente quer se a gente não sabe das nossas origens. A gente precisa, sim, saber de onde viemos para saber para onde a gente vai. Então, é nesse sentido que temos, sim, que continuar. Eu acho, eu achei essa forma de também dar a minha contribuição escrevendo. Mas a gente é muito agradecida por pessoas como você que valorizam, promovem os filósofos, as cantorias. Isso é muito marcante, isso é significativo, isso é bonito e isso tem que continuar. Então, Sandra, muito obrigado por esse apoio que você está dando e por ser parceira também em toda essa engrenagem, toda essa engrenagem no sentido de divulgar, de preservar, de manter. E eu sempre digo, as coisas vão surgindo assim, de forma muito espontânea, muito, 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 de forma até muito simples, né? Por exemplo, eu destaco muito deste livro. Eu, para quem não sabe, eu vivi muitos anos no seminário dos capuchinhos, estudei com os freis e tive colegas maravilhosos, mas também tive fatos pitorescos, fatos marcantes. Eu disse, poxa, ninguém escreveu sobre isso. Então, os últimos dez textos deste livro do retorno de Iricórde do Naneto são sobre fatos que aconteceram comigo no seminário e que eu conto para o Naneto. É como se fosse uma biografia. Isso, isso. E são fatos verídicos, né? Um pouquinho exagerados, mas são fatos verídicos. No próximo, eu estou fazendo a mesma coisa. Os últimos dez textos são de pequenas... Quando eu escrevo, eu dei o nome, ela é desgraça, não é no sentido de desgraça, mas digamos, os dessabores, as desventuras do Naneto. Os acontecimentos não tão bons. e eu faço, por exemplo, só para curiosidade, né? Mas eu faço lá uma bela sequência de textos do Naneto que brigou com a Adelina. Uma desgraça, né? Ele acaba com a Adelina e a namorada dele e tal. É toda uma sequência de episódios, né? Depois ele se machuca. Então, são desgraças no sentido de dizer de sabores, pequenas desventuras. Eu também tive. Então, eu acabo... Quem não as tem, né? Quem não as tem. Eu acabei escrevendo os últimos dez contando pequenas desgraças minhas, digamos, sendo até de uma forma assim, bastante clara, solidário com as próprias desgraças do Naneto. Mas ele está presente e eu estou contando essas histórias para ele porque em nenhum capítulo o Naneto está ausente. Ele sempre é. ou personagem ou co-participante ou ouvinte das histórias, né? Porque, enfim, eu estou calcando tudo em cima do personagem que é ele a referência, né? Um senhor que no próximo ano vai estar completando cem anos. Eu não tenho assim ainda informações de programações que estejam sendo pensadas pelos freis porque a Ordem dos Capuchinhos é a detentora do personagem. Mas eu penso que também vão ser realizados os eventos em torno disso. Então, eu vou entrar ali. Certamente vai acontecer alguma coisa nesse cenário. vou pegar carona também para poder aproveitar e divulgar meus livros mas principalmente divulgar esse personagem. Esse fato. Que, como dizia a Cléudis hoje o Naneto é imortal. Que assim seja, né? Se infelizmente houve um mereceria todo digamos até talvez um programa contando um pouquinho disso, né? Do como surgiu no jornal o Naneto, né? A fantástica ideia que o Frei Paulino o Frei Aquiles Bernardi teve de escrever no jornal e a infelicidade de um diretor que era de origem francesa o Frei que achou que aquilo não tinha importância e resolveu não vamos parar de escrever essas histórias vamos começar a escrever o Robinson Crusoe fazer uma sequência de histórias do Robinson Crusoe e o Frei ficou tão magoado que acabou afogando o Naneto né? E o pior de tudo sem a extrema unção que aquilo era quase que um sacrilégio morrer sem hoje seria um são dos infernos então o Pedro Parente chegou um dia para o Frei Rovilho disse Frei eu não admito que o Naneto tenha morrido como assim? vamos retornar né? como assim? não, ele disse eu já escrevi vários textos que eu publico na rádio na rádio diplomata lá de São Marcos o Frei Rovilho disse o Frei Moacir disse não eu quero ver esses textos e ele descobriu aí uma mina ele disse isso aqui é fantástico então houve todo esse esforço de o Naneto tinha se afogado só provisoriamente de retomar o Naneto e com ele então vem tudo aquilo que nós conversamos até agora a valorização do italiano e desse personagem que é o grande ícone da cultura da imigração italiana bom Marcelino muito obrigada então por ter vindo aqui no nosso programa a gente teria muito assunto para falar mas o tempo não permite tudo bem então agradeço muito a sua presença aqui e certamente a missão do Marcelino é escrever no talhar a missão da Sandra talvez seja divulgar todas as iniciativas que acontecem com o talhar e depois do intervalo a gente vai ter música nos acompanhem e estamos de volta com o programa Lánima Della Nostra Gente com os grupos de Filó Felice Persone o grupo Nani e a família Girelli falar do dialeto também é falar de música então com vocês muita música 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 O chelinho, sube o corno, canta o corno, vai, vai, vai. O chelinho, sube 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 o corno, vai, vai. O chelinho, sube o corno, vai, vai. Que Luchelino é linda, que Luchelino é linda Lá onde me ponho, onde vai? Que Luchelino é linda, não tem valor E prossiga a história de Luchelino! Obrigado!